E aí galera, estamos aqui da Unimense Você não sabe do que eu vou falar hoje sobre retoque E adivinha quem estará comigo falando sobre retoques Lully de verdade! Oi eu sou a Lully! Falar de retoque é meio difícil, sabia? Você tem noção de que ela mudou? Acho que ela tipo, as cores ficaram um pouco mais faded assim, mais fracas Mas até quando tá fraca, porque dá pra ver que isso aqui é amarelo Sim, é porque assim, a gente vê um contraste Mas todo mundo me pergunta, eu e eu? Quando a gente precisa retocar tatu? É quando o sol, ele deixa sua pele um pouco mais opaca na tinta Se os contrastes estiverem bem próximos, tipo a rosa da Lully Tipo alguns do roxo Então a gente vai precisar dar um retoque A não ser quando você tem uma tatuagem de anos Tipo, sei lá, 10, 15, 20 anos Aí com o sol, a sua tatuagem vai borrando um pouquinho E a tatuagem ela vai ficando mais fraca mesmo Muito mais fraca do que tá aqui agora De repente, daqui uns 20 anos mais ou menos Ou você cobre a sua tatuagem Porque ela não tem um contorno muito forte Ou a gente retoca fazendo um contorno um pouco mais acima do que tá Já fez isso em alguma tatutu? Não, porque tipo, essa é a maior de todas É que é mais colorida E as outras não faz tanto tempo assim, né? A minha primeira tatuagem foi aos 18 E era com texto, então eu não sei precisar de retocar A Lully foi uma das primeiras youtubers que eu tatuei Olha só Apostei em você Uuuu, legal isso Mas quanto tempo que você não faz tatu? Não, uma semana Eu fiz no do dedo Mas uma semana que você fez no do dedo? Eu fiz no Lula com a Luzi Ah, você fez no do Lula Cada uma delas tem a ver com um momento que eu tava mais afim daquilo, sabe? A baleia, ela nem tem preenchimento, né? Porque eu queria que ela fosse clean e só a gotinha da água colorida Já esse daqui eu queria que fosse desse estilo Mas todas elas tenham significado ou não? Não É tipo fase da vida É tipo, eu acho bonito Eu quero me marcar uma coisa que eu acho bonita, sabe? Aí esse passarinho, ele ganhou um nome depois Mas tipo, ele não tem um motivo de ser um BenTV, sabe? É uma coisa que me lembra quando eu era criança e tal Eu achei bonito e botei, sabe? E sendo bem mais sobre filmes? É, sobre um filme, tipo um vídeo sobre um filme Que eu normalmente não fazia e não gostava Só que daí eu tô vendo que é isso que as pessoas querem ver, sabe? E daí eu comecei a gostar de fazer Eu ainda não gostava porque, ah caralho Eu tinha muito preconceito com crítico Eu achava que os críticos, eles eram muito pedantes nas críticas deles Então quando eu faço minha crítica Eu faço um comentário assim, tipo Que é embasado tecnicamente e tal Não tem que fazer isso Eu não gostava da maneira que as pessoas faziam crítica Então eu achava que eu não tinha a ver com isso, sabe? Mas aí eu tava me dando conta de que eu podia fazer crítica do meu próprio jeito Que eu não precisava seguir esse formato de crítica cinematográfica Que eu achava muito quadrado As pessoas não querem aprender algo e tipo, ah, vou atrás desse filme Elas querem ver um vídeo que meio que corrobore o que elas pensaram Ou que complementem uma coisa que elas já sabem Elas não querem ver um vídeo sem saber nada Tipo curiosidades, tipo, é isso? É, eu detesto fazer curiosidades Então eu não ia fazer tipo, 5 coisas que você não sabia sobre isso Ah, entendi Odeio isso Tipo assim, não recrimino quem faz, mas eu não gostaria de fazer esse tipo de conteúdo Sim O que mais que eu vou fazer? Não sei Tem alguma coisa que você queira fazer? Não, elas tão fortes, elas tão bonitas, sabe? Tô vendo todas elas, não precisa mexer tanto assim É mais onde você se incomoda, sabe? Uhum Porque tipo, tava incomodando o trevo Ela que tava muito próxima do rosa As folhinhas aqui que não pareciam tanto Aqui que tava um contraste muito forte, sabe? Tipo, é uns retoques mais ok, assim Não precisava de tanta coisa pra mudar Uhum Eu quero te perguntar uma coisa Porque a gente é super girl power Nós somos mulheres que somos referências no que a gente faz Como é lidar com os colegas homens Eles te respeitam porque eles já te conhecem Se você tem alguma barreira quando é um tatuador novo Diferente em alguma feira que você vai Uhum E tatuagem, todo mundo fala que é um meio meio machista, né? Sim Eu já sofri muito preconceito, na verdade Por ser mulher e por ter uma cara de mais nova, sabe? Com cliente, assim, eu até... Meu, não quero fazer a sua tatuagem Você tá com preconceito comigo Mas eu tenho outros amigos que eles podem te ajudar, sabe? Tipo, não não Existe várias vezes É, acho que você tem que ser profissional Isso Daí os caras falam Não, não, imagina Não, tudo bem, não tem problema Eu tenho o Alan Eu tenho o Rafa Eu tenho o Ritão, sabe? Eu tenho meus amigos que eles fazem a mesma coisa Mas são um trabalho muito bom também Então com cliente é assim que eu lido Com amigos tatuadores, assim Hoje em dia eu não vejo mais preconceito Eu não vejo mais nenhum tipo de indiferença, assim, sabe? Eu não vejo mais isso Mas em convenções, assim, eu via bastante Na minha primeira convenção que eu fui Que a gente teve mais esse contato com galera de fora De outra cidade, não sei o que Aí tinha bastante Hoje em dia eu acho que tem muito mulher tatuadora, sabe? Então não tenho tanto esse problema mais Hoje em dia tá mais tranquilo É também que a gente tá melhorando cada vez mais As pessoas tão zoando que o feminismo de internet não faz nada Mas tá falando assim, tá? A maioria das pessoas que tem comportamentos artistas, eu acho Não fazem isso de propósito Elas fazem isso porque elas nunca pensaram E se eu fizer diferente? Ou será que alguém tá se incomodando com esse meu pensamento? Então se alguém chega e fala, sei lá Talvez quando você fosse falar isso Você deveria pensar em falar outra coisa Sim Enquanto você der um textão no Facebook Isso faz a diferença Pessoa que nunca pensou sobre aquilo Uhum Dá uma olhada nela, vê o que você quer Se você quer retocar mais alguma coisa Porque um retoque é isso É o cliente que tem que saber se tá retocado o suficiente E não você tatuador Achei que tá lindo Quer retocar mais um canto? Mais algum lugar? Acho que não A gente tá showzinha Uhum Vocês curtiam a Nube? A gente retocou a tatu dela A gente precisaria saber como que o retoque dela ficou Pra ver se tá tudo legal e tal Mas normalmente fica muito bom Você gostou do seu retoque? Ai adorei A gente precisava fazer outra nova Porque aí eu consigo mostrar pra eles Quanto você é forte de verdade, entendeu? Mas depois dessa Não sei se algum dia eu vou te ser tão forte Foram três sessões de oito horas cada uma E agora a quarta sessão foi uma horinha Bom, você aguentou muito bem, pô É Todas as outras sessões É que eles não viram Mas você aguentou muito bem Não Mas vou voltar pra tudo mais, com certeza Com certeza Vamos gravar mais vídeos E se você vem aqui no Youtube Uhum Então se você quiser conhecer a Lully Se você não conhece É louco, né meu bem Lully tá todas aqui as redes sociais dela E o canal dela também, o Lully de Verdade Dá um joia Compartilhe em todas as suas redes sociais E se inscreva no canal No meu, no dela De todo mundo Vamos aí compartilhar todas as outras coisas legais da vida E as considerações finais, Lully Ah, muito obrigada por me receber e fazer o retoque É tão tarde da noite, né? São nove e dez agora Vamos sair daqui tomar uma cerveja Isso, vamos Essa segunda-feira não foi fácil Não foi Falou, galera Tchau